Uma pessoa tem uma ideia que acredita ser genial, aí sai do emprego, faz algumas dívidas e começa o sonho do empreendedorismo. Dois anos depois, resolve fechar as portas, já que o negócio não saiu como as projeções e também se lembra que as dívidas já estão batendo na sua porta. Esse é um cenário bastante comum, mas o que fazer para diminuir as chances disso acontecer? Olá, tudo bem, meu nome é Albano e esse é o Seja Uma Pessoa ou Um Empreendedor Melhor. Estava vendo meses atrás um vídeo sobre a mortalidade de empresas no Brasil, do canal de contabilidade Soluzione, e achei importante expor esse tema, que é direcionado para as pessoas que empreendem ou que querem empreender, mas que vale para todo mundo, porque acredito que a vida em si só é um grande empreendimento. O vídeo é sobre as 4 coisas que você deve fazer se você for empreender. E a primeira é aquela clássica de amigos conversando sobre negócios. Imagine que seu amigo trabalhava na área de construção, mas como ele gosta muito de pizza, percebe que só existe uma pizzaria nos arredores da sua casa, que ele não gosta muito. Um dia, ele estando sem emprego, resolve usar todas as suas economias para montar ele mesmo uma pizzaria. Ele pode ter um ponto bom, ter motivação e até ter contratado um bom pizzaiolo, porém, ainda falta uma coisa, experiência no ramo. Sem experiência, ele comete alguns erros bobos, que custam dinheiro, e como ele está sem emprego, que é uma fonte adicional de renda no começo de um negócio, as chances desse negócio não prosperar aumentam. Duas coisas, começar uma empresa com experiência no ramo, e quando você ainda está empregado, procure empreender em áreas que você já tem experiência, e se possível, use seu emprego atual como uma válvula de escape. E além disso, algo que é deixado de lado quando a paixão por criar uma empresa aparece é o famoso e talvez odiado planejamento, que é praticamente um divisor de águas para iniciar uma empresa. Empresas que passam mais tempo planejando antes de abrir suas portas, e que negociam com antecedência prazos com fornecedores, e que também buscam empréstimos em bancos, têm uma taxa de sobrevência de quase o dobro das que não fazem isso. Parece óbvio, mas a afobação de começar um negócio por muitas vezes passa por cima do planejamento, que é essencial em qualquer área da sua vida, principalmente no empreendedorismo. E por último, algo que anda junto com o planejamento é a gestão. E no começo de uma empresa você já deve saber que o tempo é algo preciosíssimo, e que por muitas vezes esse é o recurso mais escasso. Todo nosso tempo já é direcionado a resolver todos os pepinos que surgem diariamente, e o que por várias vezes acontece é que não direcionamos nossos esforços a uma gestão mais efetiva do negócio. O que estou dizendo com isso é que alguns fatores aumentam suas chances de quebrar nos primeiros anos, e dentro da gestão esses fatores são a falta de investimento na capacitação da mão de obra, o aperfeiçoamento dos produtos e serviços, a atualização às tecnologias, o acompanhamento tanto das receitas quanto as despesas e também a diferenciação dos produtos produtos em relação aos seus concorrentes. Como já disse Bismarck, qualquer tolo pode aprender com a experiência, o GRANDE TRUQUE é aprender com a experiência dos outros. E eu poderia explicar cada um desses itens que expliquei aqui embaixo, mas já tem conteúdo específico disso aqui mesmo no YouTube. O canal do Altair, que é de onde eu tirei a ideia para esse vídeo, e que por culpa do destino acabei conhecendo em pessoa também, é onde procuro todas as informações sobre empreendedorismo, e eu particularmente amo a história dele. Aos 25 anos ele tinha somente a sétima série, depois voltou a estudar, trabalhou e estudou que nem um louco e hoje é referência no Brasil em contabilidade e na ajuda a empreendedores. Para quem duvida que existem pessoas honestas que começaram lá embaixo e hoje tem sucesso, esse é um ótimo exemplo. Ah, e os desenhinhos de hoje foram quase todos, baseado nele. Vou deixar o link para o canal dele tanto na descrição quanto nos comentários. Um grande abraço e SEJA UM EMPREENDEDOR MELHOR.